Pessoal, finalmente chegamos aqui em Estudantes. Então pessoal, agora a gente vai sair aqui na cidade. E finalmente acabamos, não é Lucas? Sim, agora eu tô até a próxima. Exatamente. A estação Estudantes, pertencente à linha 11 da CPTM, localizada no município de Mogi das Cruzes, situa-se em uma posição privilegiada, estando próximo às universidades, ao Mogi Shopping e a ponto final de várias linhas de ônibus. A estação foi construída para atender os campos da Universidade de Brasculas e da Universidade de Mogi das Cruzes, tendo sido inaugurada em 10 de novembro de 1976. Estamos aqui em Estudantes de Mogi das Cruzes. Bonito aqui, ó. Tem uma bandeira lá. Calço, os ônibus passando. Agora nós vamos visitar o Shopping de Mogi das Cruzes, que faz parte de uma outra série minha de projetos. Então pessoal, nós estamos saindo agora de Mogi das Cruzes, voltando. Então é o seguinte é que nós terminamos a nossa jornada, a nossa viagem. E a gente tava gravando lá no Shopping, só que aí deu uns probleminha lá e a gente não pôde gravar mais. A mesma coisa em uma das estações da linha coral, mas aí a gente já resolveu que tá tudo certo. Então, obrigado por assistir o vídeo. Se inscrevam, se inscrevam e ativam os favoritos, dêem o like. Então, até mais. Até a próxima linha. Até o próximo vídeo. Falou. Projetivo da banda. Tchau. 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 Tchau.